Daqui a pouco, Saga of Tanya the Evil A seguir, Saga of Tanya the Evil Fala galera, começando mais uma maratona de domingo aqui na Loading com vocês, hoje estou eu e o Jeff aqui, fala aí Jeff. Como vocês estão nesse pré-maratona aquecimento aí, vamos maratonar, o que a gente vai maratonar hoje, Cleiton? Então, e hoje a gente vai maratonar a Tanya the Evil, Tanya Amarvada, Amarvadinha, como a gente chama aqui. Será que o layout caracterizado já deu a dica, né? Todo mundo já sabia. Deu a dica aqui, tem esses dragões aqui desse lado aqui, eu sei que vira para o lado certo aqui agora, eu estou tão bom nesse negócio de fazer home office que eu já estou vendo tudo certo. Também, a gente pode tentar fazer um high five aqui. É, vou fazer aqui. Ih, não, fiz do lado errado. Ai meu Deus. aqui ó, dá para ver os dragão. Mas assim, tipo, a gente estava, é engraçado, quando é que foi a última maratona que você fez aqui? Eu recém saí de uma de reserva. A minha última foi a minha primeira, foi a Maratona Lost Canvas, que a gente fez em múltiplas mãos, né? Fomos o quê? Eu, você, a Thaís e o Prandas. Pode crer, o Prandoni fez uma Maratona, velho. Cadê o Prandoni fazendo a Maratona aqui? Tem que chamar. Peçam ele aí nas redes sociais, por favor. É, eu acabei de sair, recém saí de uma Maratona com a Brubisnana. Brubisnana. Com a Bruna. Eterna defensora de Naruto. É, tadinha. É, tadinha, cara. Nossa, eu só fazia as perguntas mais cabulosas para ela durante o programa lá. Que mancada, mano. Que mancada. Não, mas ela respondeu filme forte, cara. Tinha algumas lá que ela quase quis me bater, né? Eu vou falando esse negócio, ela ia me dando bronca na Maratona inteira, assim. Mas esse conceito de Maratona é um negócio que faz tempo que não aparece na TV, né? A gente está resgatando isso na Loading, né? Exatamente. Eu, inclusive, acho isso muito legal porque a gente super antenado aí com o que está acontecendo no mundo, né? Porque depois que os streamers, os streamings, os serviços de streaming começaram a fazer, a criar esse conceito de assistir uma série inteira num dia, dois dias aí, dependendo da boa vontade de quem estivesse assistindo, todo mundo passou a acompanhar bitelões de história. ao mesmo tempo. E se você parar para pensar, a primeira Maratona que eu vi na minha vida foi de Cavaleiros Zodíaco na Manchete. Lembra quando tinha os compilados de sexta-feira? Lembro. De final de semana, né? É, eu não lembro. É isso aí. E aí começaram a fazer sucesso, né, cara? Fazer sucesso demais porque você podia esperar e assistir tudo junto, né? É, porque a galera às vezes não conseguia assistir durante a semana, exatamente o que você falou, né? Aí perdia um capítulo ou atrasava alguma coisa, né, à tarde. Porque passava no final da tarde, Cavaleiros, né? O pessoal voltava do serviço, às vezes não conseguia pegar, chegava no sábado e assistia tudo de uma vez, né? Eu não era tão velho para voltar do serviço para assistir Cavaleiros, tá? É só para avisar. Eu estava indo para a escola. Eu já estava estudando à noite, na verdade. Eu estudava de manhã nessa época, então na verdade eu assistia durante a semana e no final de semana. Eu pegava maratona para assistir também. E eu acho legal porque... A ver que é por isso, né? É, não. Então, você está falando com certeza de perder ou, sei lá, deixar passar alguma coisa e assistir depois. Eu acho ótimo, principalmente quando a série tem muito gancho de continuação. E eu gosto de assistir... Atualmente eu gosto de assistir séries em arco, sei lá. Tipo, eu não preciso maratonar a série inteira, mas eu preciso maratonar um arco. E aí eu comecei a ver. E tem um mistério muito grande. Eu quero terminar esse mistério. E é engraçado esse conceito de maratona porque às vezes tem séries que eu acho que são altamente maratonáveis, que já são pensadas para a galera assistir dessa forma. E tem algumas séries que às vezes eles colocam como maratona, mas elas acabam ficando um pouco cansativas. Depois que você assiste, você acaba não querendo assistir mais, né? E aí tem aquelas séries também que agora a galera está, tipo, voltando a soltar um capítulo por semana para a galera acompanhar também. Então acho que hoje em dia você tem que pensar muito bem também se sua série se encaixa nesse formato ou não. Ah não, com certeza. Assim, um anime, 23 minutos, 25 minutos aí, um tempinho de anime normal, até dá para maratonar. Pelo menos eu gosto de maratonar anime assim, os quatro primeiros. Porque, cara, o começo de anime é sempre, é sempre enrolado, é sempre de apresentação e você nunca tem uma história inteira. Aí os quatro primeiros é ótimo. Preparando o palco, né? É, exatamente. Eles apresentam os personagens, te mostram como é que é o mundo. E eu acho que o Tânia também não foge muito disso aí, né? Exatamente. A parte dele é um pouco mais devagar, ele apresenta um pouquinho quem é a Tânia, por que ela está ali no mundo que ela está, por que ela faz o que ela faz, né? E aí depois vai para a trama principal. Mas, ó, galera, vocês fiquem aí com a marvadinha, que daqui a pouco a gente volta para falar mais um pouquinho sobre esse anime fantástico. Então saia daí. Agora na Lode. Saga of Tânia the Evil. Voltamos para o segundo bloco da nossa maratona de domingo. Vocês assistiram aí os primeiros capítulos de Tânia, The Evil, né? A marvadinha. E a gente já consegue ver a que veio, né? Nesses primeiros capítulos, né? Por que que chamam ela de Tânia a malvada, né? Sabe o que eu gosto de Tânia? Porque, principalmente nesse começo, que nem você já comentado, que é um começo um pouco mais parado, mas ainda assim, é um começo que eu achei mais interessante do que o do mangá. Porque... É... Eu ia falar isso, eles mudam a ordem, né? É... O primeiro capítulo, você já... Só a pancadaria, só. Eu falei, meu Deus, o que que tá acontecendo aqui, né? Por que que ela tá fazendo isso? Por que que ela tá fazendo aqui? Quem é essa menininha? E você meio, tipo, fica ali sem entender, achando que é um anime de guerra, fantasia, tal, claro, com magia, né? Muita magia e tal. E aí... No primeiro capítulo, você não acha que aí você cai de forma alguma, né? Zero. Zero chances de achar qualquer coisa. E não tem nem nada, né? Os caras não falam absolutamente nada relacionado a isso. Exatamente. No primeiro capítulo. E aí, quando você entra no segundo capítulo, você tem até um diálogo com a entidade que supostamente é Deus, né? Sim. E aí ele fala que vai punir o maluco porque não acredita nas coisas, é cético. E eu falei, pô, beleza, agora eu sei que aí você cai. E aí depois volta, né? 100% a história da Tanya, né? Volta pra guerra. Só que aí, com a mente dela, a voz mudando, né? Entre a voz do homem e da mulher, né? Do homem e da mulher. É, então. Porque é engraçado que tanto a Light Novel quanto o mangá, eles começam basicamente como um insekai típico, né? Com o protagonista morrendo, renascendo em outro mundo, e aí a gente descobre que ele renasceu, mas não como ele era, do corpo que ele tinha, mas no corpo de uma garotinha, com poderes absurdamente apelões, né? Isso no comecinho do mangá. No anime, a gente só sabe que ela é conhecido como Tanya a malvada ali, né? Ninguém quer trabalhar com ela. Todo mundo que entra no pelotão dela, meu, o pessoal sai complexado, né? Do pelotão ali. E ela não mede esforços para conseguir o que ela quer. E, geralmente, ela é a pessoa que os caras do exército mandam quando eles precisam resolver um problema, né? Ela é tipo o John Wick do exército ali, né? Esse cara fala assim, ela não é o bicho papão, ela é o cara que a gente manda quando a gente quer matar o bicho papão, né? É a Tanya, na verdade. É. E, cara, muito forte, que provavelmente é uma... Provavelmente não, né? Dá para ver que é uma constante aí, um monte de ICK que a gente encontra por aí. E o que que ele precisa fazer para dar continuidade ao ciclo da vida? Reencarnação, vida e morte e tudo mais. Isso eu achei maneiro, eu achei que funcionou muito bem. Ele ficou um pouquinho apagado em determinada parte da história, assim. Mas depois, sei lá, sempre tem uma forma de voltar aí, mas... De voltar, de pegar de volta, né? É porque o pessoal que acabou de ver, basicamente é isso, né? O cara morre, é um salaryman lá, né? O cara da empresa, ela morre lá. E... Só que o cara, ele era ateu, né? Ele negava a existência de Deus, ele não acreditava em nada lá. Só se conformava com o esforço. É o esforço que fazia as coisas se movimentarem, né? Exatamente. E aí, ele acaba morrendo e nisso aí, ele... No que ele tá no limbo ali, né? Uhum. A consciência dele tá no limbo. Chega essa entidade aí, né? Que é uma entidade divina e fala, e aí, você me reconhece? Como é que é? Ele, não, não reconheço você, não acredito em você. Nunca vou acreditar, o meu esforço é o que manda. E aí, ele fala, ah, então peraí que eu vou punir você. Então, você vai encarnar no outro mundo e até você começar a acreditar em mim, né? Você não vai... Se você morrer no outro mundo sem acreditar em mim, você não vai renascer nunca mais, né? Você vai perder sua alma. Exatamente. E aí, é engraçado porque ela precisa rezar, né? No outro mundo pra... Pra conseguir os poderes, os negócios lá, cara. É um negócio absurdo, cara. Tipo, faz todo sentido e ao mesmo tempo você fica, mano... Tipo, esse cara não vai voltar atrás mais nunca. Dá pra ver desde o começo que ele vai ser um bicho duro de contornar aí, cara. Não vai rolar tão fácil, não. E aí você tem, tipo, uma menininha de 12 anos, toda bonitinha, loirinha lá, com a cabeça de um cara de 40 e poucos anos... A plena consciência da vida anterior, né? É, com plena consciência, super estratégico, sem escrúpulo nenhum, basicamente, né? Fazendo o que for preciso pro cara sobreviver ali, né? Então, é... É muito legal, cara, assim. Eu me surpreendi muito quando assisti a primeira vez do Tânia, porque era uma coisa totalmente diferente do que eu tava esperando. Aham. E a dublagem é excepcional, cara. Muito boa também. A dublagem, é verdade. A dublagem ficou muito boa do Tânia. Muito certo, cara. Se puderem, assistam ele dublado. Inclusive, a gente tava passando aqui na Loading, né? Então... Galera, daqui a pouco a gente volta pra falar mais um pouquinho sobre Sekai com vocês. Então, saindo aí. Agora na Loading. Saga Hortânia de Evil. Saga Hortânia de Evil. Voltamos para o último bloco da nossa maratona desse domingo. Pra falar mais um pouquinho sobre Sekai. Esse gênero tão amado e tão odiado ao mesmo tempo, né, Jeff? Odiado, cara? Eu não diria odiado, mas... Eu diria que sim. Talvez usado em excesso, sabe? Tão saturado, então vamos mudar assim? Pode ser. Saturado eu topo. Porque tá difícil de... É, mas eu acho que a galera confunde. É, a galera confunde. E assim, eu não tiro a razão da galera, porque eu realmente acho que é um gênero que... Se não saturou completamente, está a caminho de saturar total, assim, sabe? Porque eu acho que mais que Shonen de lutinha, que eu acho que nem sai tantos ultimamente, pra ser bem honesto. E já foi, né, uma febre saiu nos anos 90, 80 aí. Esse Sekai foi um negócio, assim, sem precedentes, na minha cabeça. Acho que tanto em matéria de light novel, mangá, anime, você vê os animes que saem na temporada, você pega a lista, assim, se não tiver pelo menos 3, 4 Sekai, tem alguma coisa errada, né? Exatamente. Tanto quanto o Sekai do formato mais tradicional que você pode imaginar, do cara realmente só indo pro outro mundo, quanto os infinitos gêneros e estilos de Sekai que foram aparecendo ao longo dos anos, porque as pessoas precisavam inovar de alguma maneira, e inovavam aí trabalhando um conceito mais tecnológico, trabalhando um conceito mais fantasia, e também trabalhando um conceito de reencarnação, que é o da Teneda Evil, né? No caso. Exatamente. É, eu acho que por conta de todo esse crescimento desse gênero, né, em Sekai, vamos dizer assim, né, desse gênero em Sekai, lá no Japão eles acabaram criando ramificações, subdivisões desse gênero, né? Acho que quase toda coisa, quando começa a ficar popular, ela acaba ganhando, né, subgêneros aí, né, como tipo a Fantasia, você tem o Dark Fantasy, você tem o High Fantasy, você tem vários gêneros lá, com a mesma raiz, e o Sekai é mais ou menos a mesma coisa, você tem o Sekai que é, acho que o que sempre fica em todas essas obras é que alguém vai de um mundo pra outro mundo, né? Claro, é, você precisa ter um outro mundo, né, senão você já não consegue classificar, é, é verdade. Mas, esse gênero que a Otânia, por exemplo, eles classificam como Tensei, né, o Tensei, acho que literalmente é reencarnação, né, lá no Japão. Então, são aqueles Sekais que o cara morre e aí ele reencarna como outra criatura ou uma outra pessoa, né, ou ele renasce realmente como um bebezinho, ou ele reencarna como, sei lá, um slime, um goblin, uma pedra. Uma pedra, aí você tá me sacaneando, Cleio, pelo amor de Deus. O lance do Tensei que eu gosto mais é essa parada de reencarnar como um bebê e ter todas as memórias dele de adulto, isso aqui aí, o que eu acho engraçado, na vida real, eu acho que a gente reencarna sim, se a gente reencarnasse, de verdade, a gente reencarnava como um bebê lembrando de tudo, mas aí a gente, ai, minha gata me assustou, mas aí a gente não lembra mais de nada, porque a gente cresce e a gente esquece essa memória, entendeu? E aí é por isso que fica as coisas que são, entendeu? Não que eu acredite muito em reencarnação, mas fica um lance mais confortável de você aceitar quando você não lembra o que você fez quando você era criança. Inclusive, aquele Sekai que eles consideram como o pai do Sekai, né, que é o Mushoku Tensei, já tem Tensei no nome, né, Acabou de acabar, inclusive, né? Basicamente é isso, é um cara de 30 e poucos anos, né, é o Nietzsche, né, é um cara que não fez nada na vida, até os 36, 37 anos, e o cara reencarna como uma criança, uma família de aventureiros, e aí ele decide que ele vai fazer tudo que ele não fez na vida aqui, no nosso mundo, ele vai fazer na vida no mundo de fantasia, né, ele sempre vai tentar se esforçar ao máximo, sempre que aquilo não fazia. Eu acho que essa é sempre a premissa, né, do Tensei, é o cara tentar fazer coisas que ele se arrepende na outra vida que ele teve, né? Ou do próprio Sekai, né, mudar a vida dele completamente, né? Alguns sim, alguns sim, alguns não, né, mas o Tensei, praticamente, 100% deles é isso, é o cara tentando ser uma pessoa diferente do que ele era na outra vida, né, tentar fazer coisas diferentes do que ele era na outra vida, pra não ter arrependimentos, que eu acho que também, no final das contas, é uma crítica social pesadíssima ali pra sociedade japonesa como um todo, né? Vive arrependido. Mas é isso aí, galera, muito obrigado por vocês que acompanharam a maratona de hoje e até agora, um forte abraço pra vocês, e até a próxima maratona. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.